Fala galera, sejam bem-vindos ao Estúdio das Formas Dinâmicas. Eu sou o Leandro e essa é a nossa aula 15. Então, na última aula eu falei pra vocês que eu ia fazer bastante trabalho na peça, fora da câmera, porque foi um trabalho bem entediante, demorou bastante. E tudo que eu fiz na peça, vocês já viram eu fazer antes, que é raspar, tirar, lixar, tá bom? Então, eu fiz bastante lixamento na peça, eu fiz bastante detalhes, tá bom? Eu incluí detalhes nas botas, eu incluí detalhes, deixa eu ver, no peito, eu criei a luz de alerta dele, do jeito que eu queria, eu fiz um pouco mais de trabalho nos olhos, que os olhos estavam muito esbugalhados pra fora. O que mais que eu fiz na peça? Eu fiz todas as linhas, as linhas não estão perfeitas, mas tá muito bom pro que é, porque foi tudo feito à mão, né gente? Hoje em dia é tudo 3D, quem dera, né? Então, fiz todas as linhas, eu trabalhei nas botas dele, né? Fiz tudo, fiz as dobrinhas nas botas, no calcanhar dele ali, tem tipo uma conexão entre o macacão e a bota, eu fiz também um detalhe ali, fiz, vocês podem ver que eu mudei algumas coisas na parte das dobras no uniforme, não ficou exatamente como vocês já tinham visto antes, eu tirei alguns que ficou muito exagerado, melhorei aqui, melhorei ali, tá? Eu vou tentar dar um zoom, vou tentar chegar mais perto com a câmera, vamos ver se eu consigo, tá? Vou tentar chegar mais perto aqui, vou dar um zoom ali, na verdade eu podia só dar um zoom mesmo aqui, peraí, tá? Então, tá aí o nosso herói, né? Vou tentar dar um zoom pra vocês poderem ver como é que ele tá ficando, tá vendo as linhas aí, ó? Vou dar um zoom no pé dele, pra vocês poderem ver como ficou as dobras ali no... nas botas, né? Então, eu criei algumas dobras, tudo muito simples, nada complicado, pessoal, tudo que eu usei foi aquela varinha, né? Lembra a varinha de metal aqui, ó? Usei a varinha de metal e fiz as dobrinhas ali, tá bom? E utilizei uma lixa quente, né? Você corta a lixa no ângulo assim, ó, corta a sua lixa no ângulo assim, daí você lixa ali nos cantinhos, tá bom? Ali dentro das dobrinhas e dá esse efeito aí. Então, eu consegui fazer as dobras no pé dele, fiz algumas linhas. Veja que as linhas não estão perfeitas, tá vendo? Eu fiz fundo, eu fiz bem fundo as linhas. Tá? Eu também, ó lá, fiz a linha ali do peito. Dá até pra ver a sombra da linha anterior, acima da linha da cintura ali. Porque tava mais alto, então eu dei uma balanceada entre a linha do peito e a linha da cintura, tá? Você veja que as dobras estão um pouquinho diferentes, tá? E aí, tá aí o herói, né? Ó lá, aí a gente fez também ali, fiz um pouco mais de trabalho nos olhos, que os olhos estavam muito esbugalhados, tá bom? Então, ó lá, tá aí as linhas, tá? Fiz algumas dobras ali na parte do cotovelo, fiz alguns detalhes dentro das mãos ali, como dá pra vocês verem, né? Então, dentro da mão ali, eu usei uma ferramenta pequenininha e tentei colocar os detalhes da mão ali, tá bom? Fiz aquela linha do pulso. As linhas que vocês estão vendo no personagem foram todas feitas com essa ferramentinha aqui, ó. Vou botar um pouco aqui no zoom aqui. Pera aí, gente. Tá? Então, as linhas foram feitas com essa peça aqui, com essa ferramentinha aqui, bem fininha, tá vendo? Tudo que eu fiz esquentar e daí, né, traçar as linhas. Fiz tudo à mão, tá bom? Então, ó lá, vou dar um zoom assim pra vocês poderem ter uma ideia de como é que tá ficando, né? Ó lá, as dobras no uniforme ali, tá? Tá aí, ó. A base ainda não tô convencido, né? Talvez eu mude a base, não tenho certeza ainda, tá bom? A gente vai ver o que a gente vai fazer. Eu também fiz um pouco de trabalho nas costas, né, como tava faltando. Eu vou dar uma... Eu vou girar ele aqui pra vocês poderem ver como é que ficou, tá? Então, eu vou, tipo, dar um... Vou dar uma... 360 primeiro, pra vocês poderem dar uma olhada. Tá? Não tá perfeito ainda, ainda falta fazer uma etapa ainda que a gente já vai conversar a respeito. Então, vamos lá, as linhas. Detalhe aqui, ó. Eu fiz mais detalhe, né? Então, eu vou colocar aqui pra vocês dar uma olhada. Como ficaram as botas, tá? E aí, eu fiz as linhas ali, algumas dobras ali na área do joelho, na parte de trás do joelho. E daí, aquelas dobras que estavam atrás do macacão dele no meio ali, eu dei uma suavizada um pouco. Precisa de um pouquinho mais de ajuste ali, mas por enquanto tá bom. E se você reparar aqui no meio, essas duas linhas aqui no meio das costas dele, elas, na verdade, elas encostam, no original, elas encostam nessa barbatana, mas eu não gosto, eu não acho que ficou legal. Então, eu fiz redondo mesmo. Eu acho que fica mais bonito fazer as dobras, as linhas nas costas ali redondas, tá bom? Essas linhas não estão prontas ainda, porque falta mais uma etapa, como eu tô dizendo pra vocês, tá? Então, eu fiz o trabalho ali na parte do ombro e do braço, que encontra ali onde ele encontra as costas, né? Tá vendo ali? Eu fiz aquela levantadinha no uniforme ali, bem em cima da dobrinha ali, entre o braço e as costas, né? Também eu coloquei os ombros dele, tá vendo lá? Dá pra ver aquele osso, né? Então, eu fiz isso aí, o que mais que eu fiz aqui, ó? Vou tentar chegar um pouquinho mais perto, dá um 360 aqui legal pra vocês darem uma olhada, tá bom? Então, ó lá, fiz todo esse trabalho aí de linha, de dobras nas botas, no uniforme, né? E aí, fiz o peitoral dele, dei uma ajustada nos olhos, ajustei os braços, como eu tinha comentado numa aula anterior, o capacete eu estou satisfeito, tá? Tudo, pessoal, com lixa quente e ferramenta quente. Veja lá os ossos das costas, não sei como chama. Esses ossos aqui, eu coloquei eles, tá vendo? Vem aqui, ó, eu fiz tudo que foi colocando a massa ali e usando a lixa, tá? Você usa a sua clay, vai usando a lixa de leve e vai fazendo com a mão que fica direitinho. Então, tá aí o herói, ó. Tá basicamente pronto, né? Agora, essa nova etapa agora, o que geralmente eu faço agora é o seguinte. Agora, o que eu faço é lavar ele, né? Lavar a peça com... como é que chama? É lavar a peça com sabão em pó, né? Pera aí, gente, deixa eu dar uma melhorada na luz aqui pra vocês. Então, agora o que geralmente eu faço é lavar a peça com sabão em pó, não, perdão, com sabão de lava-louça, né? Detergente de lava-louça. Eu não utilizei nenhum solvente ainda, então a gente vai fazer essa etapa. A gente vai... vocês vão ver eu lavando ele, né? Pega uma escova de dente velha, assim, ó, tá? Não muito dura, né? E eu vou lavar ele na pia lá, com detergente de lava-louça. Uma coisa que eu queria dizer, quando você for lavar a sua peça, qual o propósito de lavar a peça? Geralmente eu lavo, porque é pra tirar qualquer óleo das mãos e ajuda a tirar também... Se a cera ou a sua cleia é muito prudenta, ela dá uma minimizada na cola, né? Que já vem, né? Naturalmente na sua cleia. Então, a gente vai lavar ele. Uma outra coisa que acontece também quando você lava é... Quando você usa uma escova de dente assim, usa uma macia, tá? Não vai usar uma escova de dente muito dura, porque senão você vai colocar linhas lá na hora que você estiver lavando, né? Então, o que que eu faço, né? Você lava ele devagar e uma recomendação que eu dou, se você tiver água da torneira... A água da torneira não pode ser quente, tá? Porque se você estiver trabalhando com uma cleia que ela amolece com o calor, você pode até perder detalhes que você criou. Então, eu recomendo lavar com água gelada. Se tiver água da geladeira, melhor ainda. Se não tiver, se tiver muito calor onde você está, usa água da geladeira mesmo, não tem problema nenhum. Usa água gelada, tá? E daí lava ele com sabão em pó, com sabor em pó. Sabão em detergente, pra tirar essa cola. E também, quando você faz essa lavagem com a escova de dente e o sabão e o detergente, é um lixamento bem fino, ele ajuda a dar um acabamento bem fino. É difícil de explicar, mas quando você fizer, você vai ver que ajuda, tá bom? Aí a gente vai lavar e depois... Eu nunca utilizei essa cera. Essa cera é a primeira vez que eu estou usando. Eu não sei como ela reage ao solvente. Eu sei que passar um solvente vai deixar bem legal, mas a gente vai usar um solvente leve e a gente vai conversar mais a respeito depois que a gente lavar a peça. Então, vambora lavar a peça e daí eu volto com vocês pra conversar a respeito da parte de solvente. Como que a gente vai finalizar ele, limpar bem limpo e deixar bem legal, pronto pro molde. E se der, acredito que no final da aula a gente vai conversar um pouco sobre molde também. Como é que a gente vai fazer pra moldar essa peça, tá bom? Então, eu vou dar mais um zoom aí, vou dar mais um... Vou tentar mostrar pra vocês um pouco mais como é que ficou a peça, tá? E espero que vocês estejam gostando. Então, até daqui a pouco. Vamos lavar a peça agora, tá bom? Valeu, galera! Vamos lá, 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 para as fonctioniras scientificas... Então o próximo vídeo que tu umas, teimasas plays... é這麼 quebra e daí você vai ter que fazer todo o trabalho de novo de consertar os problemas, né? Então... Uma outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que você quer ter um papel... Estou vou lá, pra pra para mais, né? Às vezes você vai comprar um papel toalha que é muito bom, às vezes você vai comprar um mais barato e, às vezes, o papel toalha mais barato ele acaba soltando aquelas fibras do papel e aí a fibra acaba depositando na sua peça, em cima da cera aí... Então, quando você for usar um papel toalha, dá uma experimentada antes e não usa o papel toalha depois de muito tempo, porque o papel toalha começa a desintegrar e começa a soltar aquelas fibras e daí já viu. Pode acabar ficando preso bem em cima na superfície da sua escultura e é difícil tirar às vezes sem estragar. Então, quando você for usar um papel toalha, usa um papel toalha menos agressivo, tá? Quer dizer, menos agressivo não, menos porcaria, né? Pega um melhorzinho, se você puder, para que ele não solte aquela fibra na sua escultura, tá? Uma outra coisa que também o papel toalha faz, vou mostrar aqui para vocês. Quando eu estava secando ele, o papel toalha, ele mais ou menos, ele é uma lixa, né? Tá vendo que ele é meio... ele é meio... tem essas deformações aí, né? No papel toalha. Então, ele é mais ou menos uma lixa. Por exemplo, se eu passar aqui no olho, aqui assim, ó, e esfregar, ó lá, ele vai lixando a cera, tá vendo? Então, ele vai lixando a cera, ó lá, fica bem brilhoso. Tá vendo? Então, é uma maneira. Depois que você lavou a peça, você vai enxugar ela, né? Como eu estava enxugando na câmera, e você passa, assim, o papel toalha, em algumas áreas, na hora de secar, e nas áreas lisas, ela já lixa, ó lá, deixa bem lisinho ali, tá bom? Então, uma outra dica, quando você utilizar, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que ele ficou depois de lavado, né? Ele soltou um pouco aquela cola, tá menos grudento, né? A superfície da peça. E agora, é só a gente, né, terminar. Eu dei mais um ajuste aqui nessas dobras aqui, que estava um pouco feio ainda, mas agora acho que ficou legal, acho que está bem parecendo com uma dobra de tecido. Então, eu estou contente. A peça está pronta, gente. Agora é só a gente fazer a limpeza, né? E depois que fizermos a limpeza dele, né? Com o solvente aqui, a gente vai dar um último acabamento aqui e ali, aí acabou. Essa parte do peito dele aqui, da luz de alerta, está vendo que está meio brilhoso? Mesma coisa, eu utilizei papel toalha, tá? Só lixar ali devagarinho, com calma, com papel toalha. Bastante cuidado, o papel toalha já serve como uma lixa bem suave para a sua peça. Não tira todas as deformações, mas o papel toalha já ajuda a dar uma refinada nas partes. Está vendo como começa a ficar brilhoso quando você passa o papel toalha? Eu não quero passar muito, porque eu não quero ele brilhoso, né? Então, eu só estou mostrando para vocês o que o papel toalha faz. No olho eu quero brilhoso, então não tem problema. Eu venho aqui, olha lá, e lixo bem o olho dele, tá? Com papel toalha. Uma outra maneira para pegar partes brilhosas na sua escultura é você lixar com lixa d'água bem fina, um pouco d'água e um pouco de uma lixa de água, tá? Fina, ela faz um trabalho bem legal também. Então, está aí, a gente lavou ele lá na pia, a gente tirou a maioria do... Quando você está também lavando ele com a escova de dente, a escova de dente arranca aqueles pedacinhos bem pequenininhos de cera que fica preso às vezes, e se você colocar uma ferramenta lá para retirar, às vezes estraga. Então, os pelinhos da escova de dente é muito legal porque ele acaba se livrando daquele pedacinho de cera pequenininho que fica grudado na sua peça e você está tentando se livrar e não consegue. Então, quando você lava ele na pia, como a gente fez com a escova de dente, ele arranca esses pedacinhos de cera pequenininho, tá? E limpa para você. Principalmente aqui onde eu fiz as linhas, às vezes fica preso um pedacinho de cera dentro da linha e a escova de dente, então, arranca fora e limpa para mim, tá bom? Então, fica aí, né? Mais uma razão pela qual você vai utilizar a lavagem da peça com sabão em pó e também escova de dente. Agora, vamos falar a respeito aqui. É difícil de ver na câmera, mas já deu uma melhorada na peça, tá? Com relação, vou dar aqui um zoom aqui nele para vocês poderem ter uma ideia, tá? Mas já melhorou. Só de lavar ele com sabão, já deu uma melhorada, tá bom? Então, vou tentar dar um zoom para vocês poderem ter uma ideia como é que ele está ficando lá. Olha, lavei ele com sabão, tá bom? E a água já começa a ficar legal, já começa a limpar legal. Já limpou bem, né? Então, agora a gente vai conversar a respeito dos solventes, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui. Tá, vamos falar ali a respeito dos solventes, tá bom? Vou tentar chegar mais perto aqui com a câmera. E a gente vai conversar a respeito dos solventes aqui. Tá? Bom, então é o seguinte, o solvente, você tem uma opção, uma vasta opção de solventes que você pode usar. Você pode utilizar o... Esse aqui é fluido de disqueiro. Não sei como é que chama aí no Brasil, mas você pode usar um fluido de disqueiro, tá? Se você quiser. O que mais que você pode usar? Você pode utilizar acetona, tá? Você pode utilizar uma acetona. Eu vou tirando eles aqui pro lado e vou mostrando pra vocês. Você pode usar um thinner. Todos esses são tóxicos e tem um cheiro muito forte. Então é bem importante você ter um respirador, né? Pra você não ficar... Não passar mal. Não ficar doente aí, né? Então você pode usar também o Torpentine, que é na verdade o Aguarras. Tá vendo ali a Aguarras? Torpentina, né? Não, Trementina. Não sei como é que chama em português. Acho que é Aguarras. Tá? Esse aqui geralmente não é tão agressivo. Tá bom? Fede pra caramba. Cheira mal pra caramba. Olha lá. Ele é pra afinar a tinta de artistas. Tá bom? E também pra limpar as ferramentas e os pincéis. Então esse Aguarras é um pouquinho mais suave. Só que ele fede pra caramba. E também é tóxico. Então a melhor coisa que você pode fazer é talvez comprar um que é sem odor. Tá bom? E aí você tem o tal do nafta. Tá? Você pode usar também uma nafta. Que olha lá. Ele ajuda a secar o thinner. E também tinta óleo, né? E o que mais que fala aqui? Vou dar um foco aqui. Ele ajuda a diminuir... Tá, tudo bem. Isso aqui é o pintor que usa esse tipo de solvente, tá? Então o nafta também é um solvente que não é tão agressivo quanto o thinner e a acetona. E também faz um bom trabalho. Eu tô mostrando pra vocês essas opções. Que é pra você ver que tem uma variedade de solventes que você pode utilizar. Se você vai utilizar um solvente, eu aconselho você utilizar numa área aberta, na garagem, lá no quintal. Não faça num quarto fechado porque o cheiro é muito forte. Pode te fazer mal e é tóxico. Tá bom? E usa uma máscara se você puder. Se você não tiver a máscara, ainda mais a ênfase aí de você fazer o trabalho de limpeza da peça com solvente em uma área aberta. Onde tem bastante ventilação. Então lá fora vai ser sempre a sua melhor opção pra utilizar esse tipo de material, tá bom? De química, né? Bom, o que mais? Eu tenho aqui, ó. Esse aqui também é um solvente pra artistas, ó lá, pra limpar as ferramentas, limpar o pincel. E esse aqui é sem cheiro. Então ele é tipo um... O Agaraz lá, o Torpentine, né? E ele não tem cheiro. Então eu vou utilizar esse daqui, tá bom? Você também vai precisar de pedaços de papel toalha assim, ó. Corta uns pedacinhos de papel toalha pequenos assim, se você puder, que a gente vai utilizar, tá? Então é bem importante você ter uns pedacinhos quadradinhos assim, ó, de papel toalha. Porque a gente vai dobrar ele. Vai dobrar assim, ó. Você vai dobrar, vai fazer tipo uma... Vai fazer tipo uma seta assim, tá vendo? Tipo um aviãozinho, tá bom? Aí você vai dobrar uma vez mais aqui. E com essa pontinha aqui e essa... 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 Essa papel toalha, a gente vai lixar a peça junto com o... O... Solvente. Uma outra coisa que você pode utilizar também, que eu gosto muito, é essa esponjinha aqui, ó. Essa esponjinha é uma esponjinha de tirar... Deixa eu separar ela aqui. Essa aqui é uma esponjinha de tirar maquiagem, onde você encontra, né? É... Em lojas que vendem maquiagem pra mulher, tá? Então você vai lá e fala, você tem aquela esponjinha de remover maquiagem? É isso aqui que é essa esponjinha. Ela é bem suave, ela é bem fina. Vou mostrar pra vocês. Ela não é agressiva e quando você usa solvente com ela, faz um trabalho muito legal de limpeza na peça. Então você pode usar esse tipo de esponja aqui, que é uma esponjinha de tirar maquiagem, tá bom? Então você vai precisar de papel toalha. Você vai precisar de alguns pincéis, tá? Você vai precisar de alguns pincéis pra poder mergulhar, né, o solvente. Mergulhar o pincel no solvente e passar na tua peça. E você vai precisar de um potinho de plástico também pra poder colocar o solvente, claro, tá? Solvente geralmente é uma coisa muito forte. Deixa eu tentar dar uma ajustada aqui na câmera rapidinho. Solvente geralmente é uma coisa muito forte. E você não precisa muito pra já começar a limpar, tá? Eu vou tentar fazer na câmera aí na frente de vocês. E aí a gente vai fazer juntos e eu vou dando as dicas aí como que eu faço a limpeza da peça, tá? Com o solvente. Uma outra coisa que eu queria dizer também é que eu nunca utilizei essa cera. É a primeira vez que eu estou usando essa cera. Eu gostei muito, por sinal. Se você puder comprar, eu aconselho porque ela é uma cera dura, firme e leve. Ela não é pesada. Eu tenho outro tipo de cera aqui que é pesado demais. Mas se você fizer uma figura muito grande, boa sorte mantendo ela em pé, né? Sendo que eu não coloco armadura, né? A armação, quero dizer. Então eu vou utilizar o meu... Eu vou utilizar o meu... Água-raiz, né? De artista. Vou colocar... Não tem cheiro esse aqui, tá? Não significa que não seja tóxico, mas não tem cheiro. Mas é sempre importante ter uma máscara, alguma coisa. Então eu vou colocar só um pouquinho. Eu não coloquei muito aqui no potinho. Já vou mostrar pra vocês. Essa fase a gente vai bem devagar mesmo. Pode ver, eu não coloquei muito. É bem pouquinho que eu coloquei ali no potinho, tá vendo? Não vou utilizar muito. Não precisa muito, tá? Pronto. Agora, eu não sei como que a cera vai reagir esse solvente. Começa aí, por aí. Então, qual que é a minha dica? Como eu não sei como a cera vai reagir, é quando eu colocar esse solvente nela. Eu vou usar bem pouquinho. Vou começar usando bem pouco. Deixa eu pegar um papel toalha aqui. Reserva. Pra tirar o excesso no pincel, tá? Então você tem um pedaço de papel toalha aí. Pra você tirar o excesso do pincel, tá bom? Então, olha só. Eu já fiz ali um triangulozinho, né? Com o meu... Com o papel. Tá ali minha peça. Tá aqui os pincéis. Vou usar um pincel pequeno. Não precisa ser pincel grande. Eu vou usar um... E não precisa ser pincel especial nem nada. Qualquer pincel vagabundo faz o serviço. Não precisa ser nenhum pincel especial, tá bom? Então, primeiro eu vou dar uma limpada no pincel aqui com calma. Vou mergulhar ele ali, né? Vou tirar o excesso aqui no papel toalha. De leve. Pronto. Agora eu vou fazer um teste. Eu vou pegar... Então, o meu conselho é o seguinte. Quando você for fazer um teste com o solvente que você vai utilizar, se você nunca utilizou, você não tem certeza do volume que é necessário pra alisar a tua peça, usa bem pouquinho. Põe bem pouquinho no pincel. E eu aconselho você a usar numa área que não tem nenhum detalhe. Tipo aqui assim, ó. Não tem nenhum detalhe aqui. Então eu vou utilizar bem aqui, ó. Tá? Eu vou tentar fazer na câmera aqui. Colocar só um pouquinho aqui, tá vendo? Não tô colocando muito. E a próxima etapa é bem simples. Pega o seu papel toalha que você fez ali, ó. O triangulozinho. E, então, devagar. Bem de leve, gente. Bem de leve mesmo, tá? Bem de leve. Ó lá. Já limpou. Porque, ó lá. Já soltou a cera aqui no papel toalha. Não sei se dá pra perceber. Mas, ó lá. Já soltou um pouco da cera no papel toalha. Então, o que o solvente faz, ele derrete a cera. A superfície da cera. E você tira aquela superfície com papel toalha. Por isso que você não quer usar muito. Porque senão você vai estragar os seus detalhes. Tá? Então vai bem devagar, bem com calma. Ó, já utilizei ali. Já vi como que ele se comporta. Então eu vou passar assim. Eu vou bem devagar, bem com calma mesmo. Eu vou molhando assim com solvente. Bem pouquinho, ó lá. Quase nada, gente. Não coloque muito, tá? Ó lá, coloquei quase nada. Eu venho com papel toalha e raspo a superfície. Nessa etapa, o que ele tá fazendo? Ele tá arrancando todas as imperfeições. Ó, já tá soltando pelinho, né? Eu falei que um papel toalha vagabundo que solta as fibras. Então esse aqui é um deles. Então, cuidado pra você não apertar muito as fibras e acabar depositando, né? Na sua peça. Então é só utilizar um pouco aqui. Outra coisa que você faz também, aquela esponjinha de tirar a maquiagem, vai firme e usa ela também, tá? Seca assim no começo. Pra ver como é que ele se comporta. Tá ótimo, né? Agora aqui embaixo tem umas marcas de ferramenta. Vou utilizar, vou virar de ponta cabeça. Vamos arrumar ali as marcas ali, tá? Então eu vou bem devagar, sem pressa. Coloca bem pouco. Não deixa ele ficar muito tempo lá secando, porque a sua cera vai absorvendo. Vai absorvendo esse... Esse... Como é que fala? Esse solvente. E pode até amolecer demais a tua cera. Ó lá, arrancou tudo, gente. Não sei se dá pra ver aí, ó. Mas ali arrancou tudo, as marcas da ferramenta, tá? Vamos continuar devagarinho assim. Até eu fazer a peça inteira, né? Demora, vai demorar, porque é um trabalho minucioso. Mais uma vez, você tem que ir com calma, passando o solvente de leve, tá? Passar um solvente aqui, onde tem as dobrinhas do tecido. Use o seu papel toalha, tá? Eu não vou me preocupar muito com as linhas, porque eu sempre posso colocar as linhas de volta, depois de limpar a peça. Tá? Cuidado com a mão quente também, porque o calor da mão vai derretendo a cera. Então, de vez em quando, põe a peça, né? No suporte, pra poder esfriar. Esfriar não. Parar de derreter, né? Se estiver começando a derreter. Pronto, ó, eu fiz essa área aqui da roupa dele, da cintura, e eu tô bem contente. Eu vou pegar minha esponjinha, vou colocar só um pouquinho de solvente lá, ó. Só pus um pouquinho na ponta aí, tá vendo? Eu vou bem de leve assim, ó. Dando uma limpada nele, completamente, assim, no geral, tá vendo? Lá, essa esponjinha, ela é muito boa, ela é muito suave também. Ela não é muito agressiva e ela tira só a superfície, né? Que é as marcas da ferramenta, tá bom? Aqui tem umas marcas de ferramenta bem no peito dele aqui, que eu já vou arrumar. Tá ficando legal, gente. Tô gostando, já. Então, eu também não tô usando um solvente agressivo, como eu falei pra vocês. Não quero usar um solvente muito agressivo de cara, porque você nunca sabe, né? Se você usar um muito agressivo, pode arrancar muito, derreter a cera, amolecer demais, aí estragou tudo. Tá? Então, vai utilizando com calma o seu solvente. Esse aqui é um solvente bom, porque ele não arranca rápido, então você não corre o risco de estragar. Dá tempo de você passar o solvente, avaliar e passar o solvente de novo. Eu tô passando aqui no peito dele pra ver, ó. Tá limpando tudo. Tá tirando todas as marcas da ferramenta, como eu queria. Bem superficial. Nada, como fala, nada muito agressivo. Então, é bom que não tá arrancando muito material da superfície e nessa a gente consegue só tirar as marquinhas da ferramenta. Então, é isso que eu tô fazendo, tá? Tem gente que depois que faz esse processo aqui que eu tô fazendo, ele passa um, ele passa um fundo, né? Compra um fundo de tinta cinza e daí ele dá uma pintada na peça antes de fazer o molde. Eu não vou fazer essa etapa porque não tem necessidade, porque eu quero também reutilizar a minha peça. Ó, tá começando a estragar ali já, tá vendo? Então, começa a soltar pelinho. Então, eu vou ter que virar, né? Quando começar a soltar pelinho, eu vou ter que virar ele. Mas o bom da buchinha é que ela fica com um pouco de material nela e dá pra você ir limpando com calma. Olha lá, vai arrancando todas as marcas de ferramenta, vai entrando nos cantinhos, olha lá, como eu preciso. Olha lá, vai arrancando todas as marcas de ferramenta. Principalmente aqui na área do peito, onde eu fiz a luz de alerta dele, tinha umas marcas de ferramenta bem aparente, mas a buchinha aqui, ó, já arrancou tudo. Então, muito bom você ter uma buchinha assim pra limpar, tá? Ou papel toalha, se você não tiver a buchinha, não tem problema. Papel toalha também faz a mesma ideia, que é dar uma lixada, tá? Quando você passa o solvente, ele tira o brilho também. Se eu passar o solvente ali no olho ali, aquele brilho do olho vai sair. Porque ele dá uma derretida, né? Na peça. Aqui na cintura, tá vendo? A linha anterior, ela começou a aparecer de novo. Então, eu vou ter que ajustar isso depois, tá? E depois eu vou ajustar isso com calma. Mas olha, tirou todas as marcas da ferramenta aqui no peito, aqui na barriga dele. Tirou as marcas da ferramenta que tava aqui na dobra. E tirou as marcas da ferramenta aqui em volta do peitoral. Que é a luz de alerta do personagem. Depois que eu fizer tudo isso, eu vou lavar ele mais uma vez com o detergente, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o pincel bem de leve, não muito no pincel. Pincel só com um pouco de material. E vou fazer aqui em volta da luz de alerta dele, que eu quero arrancar todas as marcas de ferramenta. Onde eu tentei fazer esse fundo aqui do peito dele, tinha umas marcas de ferramenta quando eu fui arrancando o material. Então, eu vou utilizar aqui o solvente bem aqui na voltinha aqui, ó. Pra fazer bem suave. Pra ficar uma coisa bem... Bem legal. Eu não vou experimentar outro solvente, eu poderia experimentar um solvente diferente, mas esse solvente tá bom. Eu não vou utilizar outro tipo de solvente, não. Eu não quero nada muito agressivo, porque um solvente muito agressivo, às vezes é muito difícil de trabalhar com ele. E ele acaba depositando na tua cera e fica tudo mole. Vira uma goma. Então, você tem que tomar cuidado com o tipo de solvente que você vai utilizar. Uma outra coisa que acontece também, depois que você utilizou o solvente e você vai lavar ele de novo lá na pia, cuidado com a escova de dente, porque agora a superfície tá mais macia. Quando você esfrega, aí fica todas as marcas do dente aqui, do pelinho da escova de dente. Então, fica aí, né, essa dica aí também, tá bom? Vamos arrumar as dobrinhas aqui, ó. Nas dobrinhas vai ser mais fácil fazer com o pincel. Então, eu vou entrar com o pincel ali, deixar ele dar uma derretida ali na superfície da cera. E vou esfregando com o pincel, ó lá. Não tem muito segredo não, viu, gente? É mais uma limpeza mesmo assim. Como se você estivesse lavando, mas sem muito solvente na ponta do pincel. Sempre, sempre comece um pouquinho primeiro, depois você vai aumentando o volume, você não tá fazendo muita coisa. Se o solvente não é tão forte, tá? E você sente que precisa se fregar um pouco mais ou tirar um pouco mais de material, vai com calma. Uma outra coisa que geralmente eu faço também, depois de limpar com a cera e tudo com a bucha e tudo mais, eu vou lá e eu pinto com o solvente. E daí não toco mais, só deixa ele ali assim, tá? Só pra ele secar. Deixa ali, não faz nada. Não esfrega, não faz nada. Vou esfregar as dobras aqui no ombro. Eu não sei se dá pra perceber na câmera aí, mas já vai suavizando, viu, gente? Quando você vai passando assim o pincel com solvente, já vai suavizando algumas formas, vai limpando, vai ficando muito legal. Deixa eu trazer aqui o solvente mais perto. Fazer em volta do pescoço dele, aqui nas dobrinhas. E vai passando, vai limpando, vai com calma, tá? Não tem pressa. Depois que a gente fizer a limpeza dele geral, que eu tiver passado o solvente em toda a peça, em todas as partes da peça, tá? Você talvez não tenha necessidade de passar em tudo. Eu tô passando porque é mais, porque eu quero mesmo. Eu vou tomar muito, toma muito cuidado, passar solvente nas partes mais pontudas, assim, mais delicadas, que nem aqui no capacete. Porque pode amolecer muito e daí você pode perder até o formato, se você colocar muito material ali nas partes mais finas. Tá? Então toma cuidado com isso aí. Fazer o rosto dele rapidinho, com calma aqui. Parte aqui da boca, tem uns pedacinhos de cera sobrando, ó, arranca tudo, tá? Quando a cera tá lá, sem fazer nada, lá uns pedacinhos bem pequenininhos de tirar, você vem com assim, com um pincel, ó lá. Aqui nessa área que é onde eu fiz o corte do olho. Aqui dentro da orelha. Uma coisa bem simples, né? Não tem muito segredo, não. Aqui na boca é bastante cuidado, porque essa parte foi bem delicada de fazer. As partes pequenas sempre vai com bastante calma, bastante cuidado, pra não arrancar muita cera, tá? Depois que você lavou ele bem lavadinho com o solvente, depois que você limpou tudo, deixa ele lá quietinho, pelo menos uma hora ou duas, pra deixar que o solvente evaporar bem, tá bom? Antes de você lavar e ir lá na pia, deixa o solvente dar uma evaporada boa. Porque ele vai evaporando e a superfície vai endurecendo de novo. E daí na hora de lavar não estraga, né? Com a escova de dente, como eu mencionei. Tá bom? Então, ó lá, tô fazendo a limpeza bem de leve, nada muito crazy, né? Só assim, de leve mesmo, tá? Enquanto ali a gente tem marca de ferramenta, ó. Essa é uma cera dura, então ela não derrete muito fácil. Então eu posso até com um pouco mais de material aqui. Mas ela derrete o topo da cera, ó. Então eu tô sentindo que tá derretendo. Tá derretendo ali o topo. E eu vou esfregando, vou tirando, né? As marcas de ferramenta. Aqui onde tinham as marcas de ferramenta bem... O que é o melhor que eu vou tirar? Então aqui também. Eu vou fazer bem aqui assim, que tava meio... Tava meio forte as marcas de ferramenta. Pronto. Pronto. Tô contente. Então ali a parte do peito dele, da máscara... Aqui tá tudo jóia, não tô... Não vou continuar esfregando muito, que eu não quero estragar, né? Como eu falei, às vezes você pode estragar a sua peça, porque você colocou muito solvente. Vamos fazer as costas com a papel toalha, tá? Deixa eu colocá-la aqui pra baixo. Eu vou dobrar a parte que já tá suja já, e vou deixar só a parte limpa e exposta aqui da papel toalha, pra gente poder lixar as costas dele aqui. Então vamos lixar as costas dele. Vou colocar o solvente nas costas inteiras, olha só. Vou colocar aqui assim nas costas inteiras dele aqui. Solvente, tá? Vou colocar um lado, aí vou fazer o outro lado. Tô usando um pincel pequeno. Olha lá, só tô colocando aqui nas costas dele, só isso. Só de fazer assim já tira as marcas, só de usar o pincel. Mas eu vou usar o papel toalha. Aqui no meio da linha aqui não vou esfregar muito, porque essa parte é bem delicada. Então eu vou pegar aqui meu papel toalha com calma e dar uma lixada, olha lá. Porque é isso que o papel toalha faz, ele lixa a superfície da peça, bem suavemente. Então você nem percebe que foi lixado, porque é uma coisa muito suave. Tá? Ó, pronto. Não demorou nada, né? Aqui nas costas é uma área mais plana, mais fácil. Mas olha que legal, ficou muito legal. Limpou bem, eu gostei. Tirou as marcas da ferramenta. Tem uma marca de ferramenta aqui e ali, mas fica mais como textura pra peça. Aqui não tem problema. Olha lá, limpou bem, olha lá. Tá. Então as costas aqui, tô contente. Aqui nas dobrinhas eu vou tomar bastante cuidado. Vou utilizar só o solvente aqui nas dobrinhas pra limpar as imperfeições. Bem de leve, não vou colocar nada muito agressivo, porque eu não quero estragar essas dobrinhas que eu criei aqui. Tá? Então olha lá, só vou fazer mesmo com o pincel nas dobrinhas. Pronto. As costas estão bom por enquanto. Vou utilizar a minha bucha de maquiagem rapidinho. Coloquei mais um pouco na bucha. E vou só passar assim, ó. No sentido único. Pra baixo, assim. Aqui tem umas marcas de ferramenta. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó. Bem aqui tem umas... Vocês estão tendo pra focar. Focar. Vou tentar focar também. Vou mostrar pra vocês. Te mostrar. Tem umas marcas de ferramenta bem aqui, ó. Onde o meu dedo tá aqui, ó. Então eu vou... Tá arrancando, ó. Olha lá. Vou bem de leve. Tá? Muito cuidado pra você não estragar o que você já criou. Os efeitos de... De dobra, né? Os detalhes. Porque às vezes essa parte da limpeza pode acabar estragando alguns detalhes. Olha lá. Tirou bem, gente. Não sei se dá pra ver aí. É difícil a câmera captar aí o que eu tô querendo. Mas se você tivesse aqui, você iria poder ver um pouco melhor o que eu tô querendo dizer. Vou dobrar aqui o papel toalha mais uma vez. E vou dar uma lixada bem em cima ali daquela área que tava meio predominante. A marca da ferramenta, tá? Então, ela bem de leve. Pronto. Arrancou. Arrancou bastante agora. Pronto. Tá bom por enquanto. Quando a gente lavar, ela tira também esse... Como é que chama? Essas fibras do papel toalha. Sai tudo. E você pode usar também já a escova levemente. Só pra arrancar de... Olha lá. Já tá deixando a marca da escova. Como eu falei, tem que tomar bem cuidado. Pronto. Tá na hora de trocar o papel toalha. Vou usar um papel toalha seco que eu tenho aqui. Só pra arrancar as fibras que estão em cima. Pronto. Tá jóia. Tá? Então, a escoça tá limpa. Tá pronto. Agora, vamos fazer os braços dele aqui. A parte de trás dos braços. As dobrinhas, né? Tudo que eu tô fazendo é só esfregar aqui com o pincel, com calma. Aqui na mão dele, ó. Eu vou com bastante calma ali, porque ali não quero estragar. Se você colocar demais ali, derrete todos aqueles detalhes pequenininhos ali dos dedos. Aí já perde tudo. Não vou nem voltar ali, ó. Eu vou só colocar o solvente e limpar com o solvente ali a mão dele, tá? E o pincel, lógico. Vou fazer aqui dentro aqui os detalhes ali com calma. Tem marca de ferramenta na mão, mas tá saindo tudo com o solvente aqui e o pincel. Então, eu vou abrir o braço, não vou utilizar nada no seu pincel. Com bastante calma, pra não estragar nada. Pronto, ó. Esse braço tá bom. Talvez eu passe um papel toalha seco depois. O propósito de você limpar com o solvente é tirar qualquer marca de ferramenta e tirar também as marcas da lixa. Se você não queria aquela marca da lixa, o solvente tira. Vamos fazer outro braço dele agora. Ficou jóia, gente. Tá ficando bom. As vezes a câmera não consegue captar o que eu tô dizendo pra vocês. Porque é ruim as vezes a câmera, né? Minha câmera não é uma das melhores. E é difícil, é uma mudança bem suave na textura aqui, dos detalhes, mas limpa legal quando você faz isso. Talvez você possa até pensar, não, mas não tô vendo diferença nenhuma. Eu acho que talvez não dê pra ver muita diferença na câmera, mas se você estivesse aqui, você ia ver na hora, que já arranca todas as marcas de ferramenta, já limpa ali os detalhes mais pequenos, limpa tudo, tira todo o excesso de cera e vai ficando bem legal, vai ficando bem homogêneo, bem bonito. Vamos lá. Então, com bastante calma. Com bastante cuidado ali nos dedos ali, como eu falei, não coloca muito porque não vou mais voltar ali, porque senão começa a derreter tudo, você começa a perder detalhe, velho. Principalmente nos detalhes pequenos, assim, que é isso aí que eu falei. Tá? Olha lá. Não sei se tá dando pra ver aí, pessoal, mas olha, tá ficando bem mais limpo já. Bem no final mesmo eu vou voltar nas linhas e dar mais uma, mais um passe nas linhas. Mas tá bem pronto mesmo. Tá vendo aqui assim, tem que dar uma melhorada aqui nas linhas? Depois eu vou dar mais um passe, mais uma limpada com calma, mas já tá bem, já tá bem, tá bem limpo ali como eu queria, tá? É mais pra dar uma refinada mesmo. Depois, quando a gente fizer a cópia dele, em resina, também dá pra fazer mais limpeza na resina mesmo, que é mais fácil do que limpar a cera às vezes. Então, eu não tô muito preocupado com as linhas, porque a hora que eu tiver uma cópia dele em plástico bem duro mesmo, aí eu posso ir com bastante força ali, com uma ferramenta mais afiada e ajeitar as linhas também. Então, eu não tô muito preocupado, viu, pessoal? Não precisa ficar tão, né? Assim, eu pago com as linhas nesse momento. Dá sempre pra arrumar mesmo depois que a gente fizer uma cópia dele em resina. Olha aí, eu tô colocando bastante tempo aqui, bastante calma, principalmente onde a gente tem as dobrinhas aqui, pra não perder nenhum detalhe. Você pode ver que a superfície tá brilhosa aí, porque tá úmido com o solvente, né? Eu vou passar mais uma vez aqui o solvente nas costas, sem esfregar nada mais, só pra deixar o solvente aqui secar e ficar aí, tá? Tá ótimo. É muito importante você deixar ele secar depois que você passou o solvente, tá? Porque a cera vai absorver o solvente, vai tirar ele da superfície e vai deixar ele... Vai ficar bem dura a superfície. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho com solvente e cera. Vou arrumar aqui atrás do pessoal. O curso tem uma máquina de ferramenta bem aqui, eu vou esfregar bem. É um formato que eu não tô muito preocupado, se perder um pouco do formato. Aqui não tem problema ali. Tá? Pronto. Tá aí, galera. O torso dele tá pronto. Agora, o problema é o seguinte. Aqui tá meio suave aqui essas áreas aqui, que é onde eu passei o solvente. Então, ficar encostando, às vezes você afunda, você põe até a digital ali, se você não tomar cuidado. Então, eu vou tentar limpar as pernas com bastante cuidado, sem tocar muito lá em cima, porque eu não quero estragar, né? O que eu já acabei de limpar, que a superfície da cera ainda tá... Tá bem... Tá bem sensível ali. Eu vou utilizar a esponjinha de tirar a maquiagem na perna, tá? Então, eu vou colocar um pouco de material na... Na buchinha, eu vou só esfregando assim. Tá cheio de marca aqui. Então, eu vou tirar todas as marcas de ferramenta das pernas dele. Com calma pra não quebrar. Pode ser que até quebre aqui, enquanto a gente tá fazendo isso. Às vezes quebra. Vou ter paciência aqui, mas se quebrar, quebrou, aí vocês vão ver, que às vezes acontece. Tomara que não quebre, né? Porque quebrar a peça é um pé na sacola. Tem que ficar arrumando tudo. Mas olha que legal, já tirou tudo, gente. Se você olhar essa perna aqui, ó... E essa aqui, ó... Tá vendo as marcas de ferramenta bem aqui, ó... Ali já arrancou tudo, ó lá. Então, é uma limpeza bem suave, mas faz a diferença, viu? Faz a diferença quando você faz essa etapa aqui. Você precisa fazer isso? Não. Se você não quiser, você não precisa fazer. O que eu tô fazendo? Ajuda a deixar a peça mais acabada? Sem dúvida. Olha, eu tô indo com bastante cuidado, mas tem bastante material que eu não dispense de tomar cuidado. Então, tá começando a ver, tem muito o que eu disse. Aqui na canela, que é uma marca de ferramenta. Então, vou tirar. Então, ó, não tem segredo, pessoal. É um trabalho minucioso, com calma. Quanto mais você se dedica, né, melhor vai ficando. Como eu falei, você precisaria fazer essa etapa aqui? Não, já tava quase bom, né? Mas fazer uma limpeza, assim, com solvente, é aquilo que eu falei pra vocês. Dá o toque, entendeu? Fica assim, nossa, bem suave mesmo. Quando pintar, você vai ver, vai ficar muito legal quando a gente pintar ele. Então, vou mais com cuidado aqui na canela, que tá meio... Tá, vou virar aí de ponta cabeça. Vou ter que tomar muito cuidado aqui nas mãos. Porque a cera tá aqui nas mãos, tá meio molhada ainda e tá derretendo a cera. Tá, então vou focalizar nessa perna aqui, ó. Continuar limpando com calma. Sem pressa, pra não quebrar. Às vezes quebra, viu, pessoal? Sem quebrar, já viu, né? Trabalho dobrado. É importante você ficar ciente que esses acidentes acontecem, você pode derrubar a peça. Não sei se dá pra ver, olha, uma perna tá... Uma perna tá... Tá utilizado, né? O solvente é outra não, ó lá. Ó as marcas de ferramenta aqui. Aqui já sumiu tudo, ó lá. Então fica muito legal quando você passa um solvente, tá? O problema é que eu também tô tentando fazer ao mesmo tempo com a câmera, né? Então tem que acabar segurando ele em umas posições meio inconfortável. Tô morrendo de medo aqui dele cair da minha mão e quebrar. Então vou com cuidado aqui, porque senão eu vou me lascar. Olha lá, vou com bastante cuidado, passando a minha bruxa aqui, de tirar a maquiagem, olha lá. Tá arrancando tudo. Vou com bastante cuidado, sem muita pressa. Na botinha ali eu vou utilizar só o pincel mesmo, porque se eu utilizar uma bruxa assim, pode ser que quebre bem aqui, ó, no calcanhar. Cara, essa parte aqui é bem sensível, gente. Tem bem pouco material aqui. É bem fácil quebrar ele no tornozelo. Então eu acho que eu vou, no tornozelo eu vou tomar mais cuidado. Vou utilizar só o pincelzinho. Aqui na parte do dentro da perna dele, tá cheio de marca de ferramenta. Vou tirar agora, quer ver? Olha aí, já tirou, olha aqui, ó. Tá arrancando tudo, gente. Cuidado pra você não colocar marca de unha sem querer, então corte as unhas. Porque às vezes você passa assim a unha, assim ó, pum, quando você tá lixando, passa a sua unha na cera, pronto. Você criou uma linha ali que não era pra estar ali. Ó, tirou tudo aqui a marca da ferramenta, gente. Vou fazer aqui a perna ali. Vou tirar aqui a perna da perna. Tá ficando jóia, tá ficando bom. Às vezes um pouquinho de imperfeição não é nada ruim, porque aí tá mais realismo pra sua peça, né? Não é muita imperfeição, lógico, né? Ó, tá secando já. Vou colocar um pouco mais na minha bucha. Bem pouquinho mesmo, só pra... Que bem aqui atrás da perna dele tá cheio de marca de ferramenta. Tá arrancando tudo. Com a buchinha. Inclusive derreteu as linhas, ó lá. Que não é uma coisa ruim, que eu quero meio que derreter as linhas um pouco. Tá muito predominante. Então, aqui atrás da perna dele, vou tentar mostrar pra você. Tá cheio de marca de ferramenta aqui, ó. E de lixo. Então, vou utilizar aqui a buchinha. Vou tentar apoiar a canela dele na minha mão, pra dar um suporte assim, ó. Tá vendo? Pra não quebrar. Com bastante calma. Com bastante cuidado. Então é isso, pessoal. Ó, a limpeza de solvente é mais ou menos uma parte final mesmo. Não, você não vai utilizar muito. Você quer fazer bastante limpeza sem a necessidade de solvente, o máximo possível. O solvente é só pra suavizar de leve mesmo a superfície da sua peça, tá? Acabei de bater com o dedo ali, ó. Com o dedão na mão dele ali. Botou uma quina bem no dedão dele. Ele tirou já. Olha ali, ó. Não sei se dá pra ver, mas ali a partinha da mão dele ali. A minha unha botou uma quina bem no dedão. Vou ter que arrumar depois. Tá vendo a minha unha aqui, ó? Minha unha aqui da luva. Bateu bem ali na mãozinha dele. É um pé na sacola, mas acontece. Depois eu arrumo com calma. Tá? Então, ó lá. Uma perna já tá boa, já. Agora eu vou fazer esse lado aqui. Fazer com o solvente, né? Olha lá. O solvente também dá uma vitalizada nas dobrinhas do tecido. Deixa bem legal. Deixa parecendo bem real. Deixa eu ver se você quiser. Deixa eu ver se você quiser. Não precisa se esfregar tanto. Os os homens fazem o trabalho pra mim. Sempre tem que botar muita frequência. Pode. Eu tô aqui com uma canaça de pernação. Isso aqui não vai te dar não, não vai te dar pra não te dar. Tem que fazer bastante aqui da batata ali pra uma arma de ferramenta. Vem ali, gente. Minha nossa, não tá fácil não. Não é fácil entrar ali não, com a mão ali não. Fazer uma peça pequena nessa escala aqui é complicado. Deixa eu ver se eu virar de ponta cabeça fica mais fácil. Pronto, eu tirei o máximo possível da marca da ferramenta bem aqui na canela dele aqui com a panturrilha. Tá bom, não vou continuar muito não porque senão vou acabar quebrando e vou me arrepender. Pronto. As pernas estão boas, aqui na frente falta dar uma lixada ainda. Dá uma lixada bem aqui na frente. Aqui tá meio... Tá meio... Tá meio forte aqui as maras de ferramenta. Pronto. Tá bom agora. Bom, agora as botas dele aqui ó, eu não vou esfregar com a bucha não porque vai muita força e pode acabar quebrando a bota dele ali bem no calcanhar. Então, para as botas eu vou apenas utilizar o pincel, tá? Eu não vou colocar muita força nas botas não. Eu tô com medo de quebrar e me arrepender de que eu vou ter que ficar arrumando coisas depois, eu não tô muito afim. Se quebrar aí, daí fazer o que né? Mas se eu puder ajudar a não quebrar, vou fazer isso. Então toma muito cuidado quando você estiver fazendo a limpeza da sua peça. Bastante paciência. Aqui eu tentei fazer o corte do zíper da bota lá ó. Então eu vou colocar um pouco de material lá dentro pra suavizar o corte. Pra não ficar uma linha muito estreita né? Quando a gente dá uma suavizada assim, fica parecendo mais um tecido né? Pronto pessoal, é isso aí. Muito cuidado no calcanhar porque o solvente enfraquece a cera. Ele amolece a cera bem ali no calcanhar. Tem que tomar muito cuidado. Uma botinha, já passei o solvente, tá bom. Ficou legal. Tem coisa que eu não fiz ainda lá embaixo ó. Eu arrumei esse pé dele aqui e não arrumei esse aqui né? Preciso colocar o material aqui e arrumar. Mas isso é fácil de fazer, depois eu faço. Vou fazer o outro lado da bota. A limpeza do solvente é uma coisa bem suave, quase imperceptível provavelmente a câmera, mas se você estivesse aqui ao vivo você ia ver com certeza né? Que limpa tudo. Pronto. Agora nas pernas eu vou fazer o seguinte. Vou passar uma... vou dar uma mão de solvente nas pernas. Sem esfregar, tá? Só com o pincel mesmo. Só para limpar legal, com calma. Só vou dar uma passada assim bem suavezinha. Só para dar uma... Uma limpada superficial, tá? Sem esfregar com papel toalha ou qualquer outra coisa. Só o pincel mesmo. E deixar evaporar. Depois eu vou tirar umas fotos boas e colocar no Instagram e no... Como é que chama? E no meu Facebook. Para vocês poderem ver com mais calma e dar um zoom aí nas fotos. Música 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 E jóia pessoal. Daqui a pouco eu ponho ali na base. Lígimos e dá mais uma. 360, dá uma filmada. Para vocês poderem ver como é que ele está ficando. Agora, a próxima fase é a seguinte, eu vou deixar ele secar, eu vou deixar pelo menos um dia, você pode deixar por umas duas horas, mas eu vou deixar pelo menos um dia ou dois ele sentado aqui sem fazer nada, que é para secar bem, aí quando você volta ele está bem duro, o solvente resseca cedo e deixa ele bem duro também, viu gente? Então tem esse detalhe para ele, deixa ele secar bem, não tenha pressa, a gente demorou tanto para fazer, aqui que é dois dias a mais, então não tenha pressa, deixa secar bem, está tudo limpo, está tudo legal agora, aqui na parte da boca dele está legal, a parte da luz de alerta está legal, o peitoral, os olhos ficaram legais, eu dei uma diminuída no olho, não sei se vocês perceberam, mas eu dei uma diminuída e estava muito esbugalhado, então eu dei uma diminuída no olho, depois eu vou utilizar uma ferramenta para arrumar essa parte aqui, está vendo a linha anterior que eu fiz, está lá na sombra dela, eu quero limpar, depois eu vou limpar isso aí com calma. Então, nós vamos fazer isso, deixar ele secar agora, eu vou pegar aqui um papel toalha seco, está bem suave, nada muito agressivo, só de leve, só para tirar o excesso que está aqui em cima da cera, não estou esfregando rápido, com força, nem nada, só estou tirando do excesso do solvente, sem esfregar, só deixar ele, se você esfregar, você põe marca nele agora, que ele está muito suave, se ele está muito suave, tá? Vou colocar ele aqui, vou tirar o excesso do pé dele aqui, está com muito excesso, tem que tomar cuidado também, para ele não quebrar no pé aqui, de pé, porque amoleceu a cera às vezes. Bom, eu estou contente, eu acho que ficou bom, por enquanto. Já deu uma boa limpada nele, pessoal, não sei se você está conseguindo perceber, mas já deu uma boa limpada, eu vou fazer o seguinte agora, deixa eu pôr isso aqui aqui, e a gente vai tentar dar um zoom, peraí. Tá, deixa eu secar minhas mãos aqui rapidinho. Pôr o solvente nas mãos. Beleza, então bora, vamos tentar dar um zoom nele, vou mostrar para vocês, como é que ele está ficando, tá? Com a... Depois de fazer essa limpeza aí, né? Com o solvente. Perdão, minha câmera aqui não é das melhores, me dá esses problemas aí de vez em quando. Tá? Então, está lá, ó. Vê se eu consigo melhorar aqui a luz aqui. Então, ó lá, ó. Está limpo, ó. Eu consigo perceber já de cara que já melhorou. Não sei se está dando para perceber na câmera aí, como eu falei, mas, ó. De cara já está mais limpo, já está mais suave a superfície da peça. Vou dar o 360 aqui, para vocês poderem ver. E aí, que legal. Tá? Para chegar mais perto, vou dar um zoom. Está bem mais limpo agora, né? Olha lá, as marcas de ferramenta não tem mais, ó. A única coisa que eu tenho que arrumar é a linha do peitor, da cintura, que eu fiz a linha anterior muito alta e eu tenho que arrumar. Mas, olha que legal. Isso aqui que você está vendo aqui, ó. Bem aqui, é papel toalha. Olha lá, saiu já. Olha aí, que legal. Ficou bem suave, né, pessoal? As dobras ali, ficou bem suave. Tirou todas as marcas de ferramenta. Ali, onde os dedos estão dobrados para dentro, na palma da mão, estava cheio de pedacinho de cera, saiu tudo. Olha lá, mais um pedaço de papel toalha, bem aqui, ó, no centro. Mas, olha, o que eu falei, quando você deixa ele secar bem e lava ele na água de novo, sai tudo. Olha lá, as marcas da ferramenta ali no peitoral também saíram todas as marcas. Olha lá, que legal. Tá? Então, está aí o herói, galera. Fiz o máximo que eu pude para mostrar para vocês o processo. Espero que vocês tenham gostado. Está aí, ó. Isso aí, ó. Não tem mais o que fazer. Agora, é moldar, tá? Pintar ele, moldar. Moldar, né, fazer um fundinho em resina. E daí, pintar o cara aí, ó. Pintar o herói. Ah, meu Deus. Deixa eu tirar o fundo rapidinho. Que legal. Está bem... Está bem herói com a pose. Estou bem contente com a pose. Espero que vocês tenham gostado também. Vou dar mais de 360 mil looks. A luz aqui, gente, é muito ruim. Como eu falei uma vez para vocês, não perdoe. Vou dar uma clareada na câmera. Vou dar um 360 aqui para vocês, tá? ver como é que ele ficou lá. Eu vou colocar umas fotos também, como eu falei, no Facebook, no Instagram. Olha ali de lado, que legal. O movimento do corpo, né? Das pernas, do torso, dos braços. Eu achei que a pose ficou bem legal. O uniforme dele está bem legal. O capacete dele, eu achei que ficou muito massa, a máscara. Olha lá ele de lado, que legal. Dá para ver, né? O movimento do corpo. Então, espero que você tenha conseguido fazer o mesmo aí, né? da sua melhor habilidade. O negócio é você estar sempre fazendo, tá? Sempre buscando melhorar. Se não ficou perfeito da primeira vez, se foi a primeira vez que você está tentando, não se desespere, não se desanime. Às vezes não sai de primeira mesmo, não. Mas se conseguiu já sair na primeira peça, parabéns. Então, você só tem a melhorar. Perdão. Então, vamos lá. Vamos dar mais um 360. Então, é isso aí, galera. O herói está pronto. A próxima etapa vai ser lavar ele mais uma vez com água e detergente, tá bom? Então, vou lavar ele mais uma vez com água e detergente. E daí, depois que eu lavar ele com água e detergente, eu vou esperar ele uns dois dias secar primeiro, tá bom? Eu vou deixar esse solvente evaporar bem. Não estou com pressa agora. Eu vou deixar ele aí evaporar bem. Quando o solvente evaporar bem, daqui uns dois dias, eu vou lavar ele novamente com água gelada e detergente. secar ele com papel toalha. Lixar os olhos com uma lixa d'água. Bem fininha, uma lixa bem fininha, uma lixa d'água. Vou lixar para ele ficar bem brilhoso, bem legal. Na hora de pintar vai ficar bem legal. E daí, dá mais um passe nas linhas bem suavemente com a ferramenta. Mais uma vez, dá mais um passe nas linhas. Aí, acabou. Essas etapas que eu estou mencionando, eu já fiz na câmera. Vocês já viram fazendo. Não tem por que ver de novo a mesma coisa, como eu já comentei antes. Agora, uma outra coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. Falar a respeito de moldar. Moldar a peça. Como é que a gente vai moldar esse personagem? Qual a melhor maneira de moldar o personagem? Então, eu estou pensando. A base, eu pensei em colocar o nome ali com carimbo. Lembra que eu falei para vocês ali na parte de baixo da base? Eu pensei em mandar fazer um carimbo escrito Ultraman. Arrancar a borracha e colocar ali. Mas os caras não vão fazer do tamanho que eu preciso, né? Eles têm uns tamanhos padrões. E vai ficar muito caro se sair do tamanho padrões. Então, como eu mesmo mencionei aqui nos vídeos, às vezes você não quer uma base muito elaborada, porque ela acaba, né, distraindo do foco principal, que é o personagem em si, que é a estátua em si. Então, essa base, eu vou arrumar aquele furo ali no meio com epóxi, né, usar um pouquinho de massa epóxi, lixar levemente, e vou arrumar um buraco que tem bem ali no meio da base do troféu. Tá vendo lá o buraco bem lá no meio ali, tá vendo? Então, depois eu vou arrumar aquele buraco ali, vou usar um solvente para tirar essa cola que tinha uma placa aqui, isso aqui era um troféu antigo, e vou deixar... isso aí vai ser a base dele mesmo assim. Não vou nem... não vou nem... como é que fala? Não vou nem inventar muita moda, porque às vezes quanto mais você inventa, pior fica, às vezes, né? Então, eu vou fazer isso, galera. Eu vou... eu vou mandar a brasa arrumar o buraco, e essa vai ser a base dele aí que vocês estão vendo. Simples, nada muito complicado, talvez eu escolha uma cor diferenciada, uma cor vermelha, para ficar bem bacana assim, com ele em cima, né, porque ele é vermelho e prata, né? Então, a próxima etapa vai ser a moldagem. A base, eu já vou usar essa base mesmo que vocês estão vendo, depois de arrumar o buraco, eu vou fazer um molde da base. A gente vai... eu vou fazer na câmera, que é para a galera poder ver como é que eu faço os moldes aí também. A gente pode fazer tudo na câmera, tá bom? Agora, o personagem em si, eu poderia cortar os braços, né, bem ali na altura do... onde o bíceps se encontra ali com o ombro, eu poderia cortar ele bem... deixa eu mostrar para vocês. Eu poderia cortar ele bem aqui, ó, né? Poderia cortar ele aqui, e cortar o braço aqui fora também. E eu poderia cortar ele bem no meio aqui, ó. Pum! Podia cortar também os pés ali, ó, na altura dessas botas dele, que tem uma linha reta, é uma ótima área para você cortar a peça. Só que, quanto mais você corta a peça, mais complicado fica na hora de montar ela, né? E às vezes, você cortou demais, está tentando colocá-la de volta no formato que era para ela ficar, e aí, gente, dá mó trabalho para fazer isso. Você conseguir... como é que fala? Remontar ele depois que você começa a cortar. como é uma... é uma... uma escultura cozy, né? É clássica. Eu estou pensando em fazer um molde único, tá? Onde eu vou encher ele pelos pés. Eu vou pegar um... Eu vou ver se eu consigo pegar um papel ali, e daí eu faço um exemplo para vocês, no papel. Quer ver? Eu vou ver se eu tenho um papel aqui, tá? Tem. Eu não sei se eu tenho um pedaço de papel aqui, em branco. Eu tenho aqui um pedaço de papel. Me dá só um segundo aí, tá, né? Bom, peguei um pedaço de papel aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer rapidamente um traçado aqui da peça. Vou tentar fazer um traçado sem estragar. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu vou fazer um traçado no papel, e daí eu vou explicar o que eu estou pensando na hora de fazer na hora de fazer o molde, tá? Eu já vou explicar para vocês qual que é o meu pensamento aqui. Pronto. Isso aqui foi só... Só uma ideia aqui para eu poder explicar o que eu estou pensando, o que a gente pode fazer na hora de fazer o molde, tá? Então, olha lá. Eu tenho um pedaço de papel aqui, né? Vou dar um... Eu vou tirar o zoom rapidinho para vocês poderem ver o que eu estou querendo dizer. Então, olha lá. Eu estou com um pedaço de papel aqui, né? Está vendo? Vamos dizer que isso aqui seja a escultura, tá? Então, eu estou pensando em encher ele pelo pé, encher ele... Fazer um molde bloco. Onde eu crio uma parede oval em volta da peça ali assim, tá? Vou criar uma parede oval em volta do personagem ali assim. Por que oval? Porque oval vai economizar material, tá bom? E eu não vou fazer muitas peças, muitas cópias dessa peça. Vou fazer uma para mim e talvez umas 10 cópias para vender como kit, se alguém tiver interesse, né? No final, tá bom? Então, o que a gente pode fazer quando a respeito do molde? Como não vai ser um molde para fazer mil cópias, é só para fazer algumas cópias. Se o molde estragar depois da décima cópia, não tem problema para mim. Contanto que eu consiga ter uma cópia boa para mim, é o que me interessa nesse momento. Se você tem interesse em fazer muitas cópias, né? Você quer fazer várias cópias, aí você vai ter que procurar um método mais durável de criar moldes. Esse método que eu vou criar, o molde dura bastante, principalmente se você tomar cuidado com o molde, mas não é um tipo de molde mais durável que você vai encontrar. Eu acho que o tipo de molde mais durável seria o tipo bipartido, mas eu não vou fazer um molde bipartido, dá muito trabalho e eu não quero fazer, eu detesto fazer molde. Então, eu vou fazer um tipo bloco, ou seja, eu criei uma parede de CD, de uma parede ao redor do personagem, no formato oval, para economizar, né? Para economizar silicone, se você fizer na parte oval, você acaba economizando. Com mais ou menos um centímetro, mais ou menos uns dois centímetros no máximo, de distância entre a peça e a parede do molde. E aí, a minha intenção é fazer uma peça inteira, em vez de cortar ele, vou fazer um molde da peça inteiriça, sem precisar ficar cortando. E daí, eu encheria ele pelos pés, tá? Vamos dizer que aqui seria a base, eu teria aqui um... Eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, por aqui, ó, seria onde eu encher, eu faria um canal para entrar a resina aqui dentro do molde, pelos pés dele. Então, a intenção é fazer a resina correr pelo molde, tá? Eu vou desenhar aqui rapidinho, já mostro para vocês, tá? E daí, das mãos ali, a gente pode fazer conexões até as pernas, tá? Faz um tubo de conexão aqui. Então, ele estaria assim, de ponta cabeça, né? Na verdade, você vai encher ele de ponta cabeça. A resina desce e vai enchendo aqui, ó. E aqui a gente põe uma conexão, o tubo aqui das mãos para a perna aqui, tá? Para não ficar bolha, né? Então, vamos dizer, a gente colocaria um tubo aqui entre a perna e a mão, para evitar a bolha, tá? E daí, o que mais seria necessário? Às vezes, você pode fazer também o seguinte, em vez de encher ele por cima aqui, assim, né? Esperar que a resina volte para cá e saia aqui de novo, né? Nesse tubo que a gente vai fazer. Às vezes, você pode fazer o seguinte, encher ele de baixo para cima. Encher ele de baixo para cima vai ser meio complicado, por causa do capacete, daquela pontinha lá do capacete dele, né? O ideal seria cortar a cabeça fora, ou o capacete fora, e fazer um molde separado do capacete. Mas, mais uma vez, dá muito trabalho fazer molde e dá muito trabalho cortar a peça e remontar a peça, para ela ficar na sua integridade, né? Sem nenhum... sem você perder as formas que você criou, começou a cortar, começa a perder a integridade dos formatos. Então, eu vou fazer uma peça inteiríssima, um molde inteiríssimo. Então, uma outra coisa que a gente poderia fazer é começar a encher ele de baixo para cima. Como que a gente faria isso? Colocaria um tubo bem ao lado dele, né? Um tubo reto, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Olha só um pouquinho que eu estou desenhando aqui no papel, tá? Então, eu colocaria um tubo... Colocaria um tubo bem aqui, ó, do lado dele aqui, e encheria por aqui, assim, ó, com a resina. Aí, a resina entraria pelo tubo, não pelas pernas dessa vez. A resina entraria pelo tubo, desceria aqui, ó, e começaria a encher pelo capacete. E aí, subiria aqui, ó, para os braços, tá? E a melhor maneira, de baixo para cima, encher um molde. Encher de baixo para cima. Agora, eu posso também colocar ele dessa forma, assim, ó, tá? E também fazer o tubo aqui do lado, ó, e encher ele pelos pés, tá? E colocar os tubos aqui, ó, até a cabeça lá. Também dá para fazer isso. Dá para fazer um ou outro. Fica a critério aí, né? Eu vou ver qual que eu vou utilizar. Qual o método? Se eu vou fazer ele enchendo de baixo para cima pelo pé, em direção à cabeça, ou da cabeça em direção aos pés. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou tentando explicar. Mas você coloca um tubo bem aqui do lado ali, ó. Coloca um tubo ali bem do lado, dentro do molde, que vai encher o tubo. E o tubo vai fornecer resina para o pé, os dois pés. E daí a resina começa a encher de baixo para cima. A vantagem de encher de baixo para cima é que a resina, então, ela vem puxando o ar. Ela vai arrancando o ar de dentro do molde. Não sei se faz sentido explicar isso para vocês, mas... Eu vou fazer o molde, a gente vai fazer na câmera. Vou fazer os preparativos para não ficar uma coisa muito entediante. Vou fazer todos os preparativos. E daí a gente volta mais uma vez para conversar a respeito do molde. Então, eu estou com umas ideias aí de como que eu vou fazer o molde dele. E a minha ideia principal é essa, nesse momento. Minha ideia principal é fazer um molde inteiriço, onde eu encho ele de baixo para cima. Que eu acho que vai ser mais interessante e também vai me ajudar mais a evitar as benditas bolhas, né? Porque ele não cabe na minha câmera de pressão. Se eu conseguir comprar uma câmera de pressão maior, onde cabe essa peça por inteiro, Aí talvez eu faça, né? Um molde sem o tubo, né? Mas como eu não acho que eu vou encontrar uma câmera de pressão grande o suficiente para caber ele, né? Que seja uma coisa, assim, um preço bom. Porque a câmera de pressão é uma coisa meio carinha também. Então, eu vou fazer... Tentar fazer ele sem a câmera de pressão. Ver como é que fica. Tá bom? Então, eu vou voltar depois com vocês numa próxima aula para conversar a respeito de molde. Vai ser um curso diferente. Tá bom? Esse foi o curso, então, gente, de como fazer o ultramento. Tá bom? Levou mais ou menos umas 16 horas de vídeos. E daí, fora do vídeo, mais umas 5, 6 horas de trabalho sem parar aí que eu fiz, sem filmar. Daí pra mais. Então, pra fazer uma estátua dessa, um sexto, né? Levou mais ou menos aí... Deixa eu ver que tamanho que ele ficou no final. Levou mais ou menos aí, vai, vamos dizer... Levou mais ou menos umas 30 horas, vai? Entre câmera e fora da câmera. Ele tem mais ou menos 13 polegadas, mais ou menos, tá? Tem 13 polegadas, 15 centímetros. Dá... Vamos ver 15 centímetros. Quantos centímetros são? Dá mais ou menos uns 32 centímetros do pé até o topo da barbatana dele. É um tamanho bom, não é um tamanho grande, não é um tamanho pequeno. É um tamanho legal pra você colocar na prateleira. Colocar, né, num lugar aí que não precisa de muito espaço e ainda assim mostra bem o personagem. Beleza, galera? Muito obrigado por fazerem parte do curso. Se tiver qualquer pergunta, fica à vontade. Pode me mandar qualquer pergunta, se você tiver qualquer pergunta. Eu tentei o meu melhor aqui, explicar como é que eu faço. Como que eu começo, como que eu termino. Vocês viram aí, é uma questão de paciência e dedicação, tá bom? Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, fica à vontade, como eu falei. O próximo curso vai ser de molde. Aí depois o próximo curso vai ser fundição e resina. E aí o último curso vai ser pintura dele, tá bom? Vamos fazer tudo isso. Vai demorar mais um tempo aí, porque tudo isso leva tempo. Eu tenho família e crianças, né? Então eu tenho que fazer quando sobra um tempinho pra mim, tá bom? Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. Não se esqueça de dar um like, dar um positivo pra mim, por favor. E compartilhar com seus amigos. E muito obrigado. Valeu, pessoal. Agradeço a sua companhia e a sua paciência comigo. E obrigado por todo o tempo aí que você ficou aqui comigo aprendendo e vendo aí como é que eu faço uma figura colecionária. Um grande abraço pra todos. Boa sorte nos seus negócios. E até o próximo curso, galera. Valeu. Um grande abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto